O nome da nossa app é uma abelha, um mundo. O problema que estamos a tentar explicar às pessoas é dizer que as abelhas têm importância no mundo. Elas dão-nos alimento, fazem polinização e é com elas que a vida nasce. Numa frase, esta app ajuda as pessoas a perceber que as abelhas são a vida do planeta. Aqui irás obter informações básicas sobre as abelhas, bem como conhecer algumas curiosidades. As informações que lá colocámos foram retiradas de alguns sites de confiança, através de pesquisas que fizemos em formação cívica e uma visita de estudo à tapada de máfora. Interessas-te pela vida? Interessas-te pelo meio ambiente? As abelhas são uma parte importante do equilíbrio natural. Descobre-as com a nossa app! Descobre-as com a nossa app!